Música Saudações a todos, esse é o projeto Curso de Viola Online, ofertado pelo IFAC Campo Sena Madureira. Eu sou o professor Jânio e estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos agora também em 2022. A nossa proposta hoje é fazer uma revisão de alguns exercícios no tocante à mão direita para que vocês possam relembrar e ter como uma base de apoio para que sempre quando tiver uma dúvida você volta no vídeo e dá uma olhada lá como é que se pratica o exercício e assim você vai de certa forma assimilando à medida que você for treinando e pesquisando quantas vezes você achar necessário. Bom, os nossos estudos iniciais começaram com o ataque de polegar, indicador médio e anelar. Então, dessa forma, eu vou colocar aqui no metrônomo para nos guiar, certo? Tô pegando aqui do YouTube, tá? Observa que para cada toque do metrônomo é uma batida que eu estou executando de forma igual. Agora eu vou colocar um acorde, aliás, dois acordes, acorde de sol e acorde de dó. A lógica dessa primeira parte é fazer com que vocês possam entender essa parte rítmica que toda música tem que às vezes a gente não se dá conta de que é interessante você obedecer essa métrica. Ela está mais característica aqui porque eu estou enfatizando a questão do metrônomo, tá? Então, mais uma vez, eu posso intercalar com a quinta corda, quarta, volta para a quinta. Como eu sei que vocês já passaram dessa parte inicial, faz isso com os acordes. Dó, duas vezes, no caso. Dó, duas vezes, no caso. Porque é uma forma de você organizar a sua forma, o seu modo de tocar, certo? Para você não fazer, ó... De qualquer forma, de forma aleatória, é o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. O segundo exercício seria esse, ó... Vou colocar também o metrônomo, tá? Ó... Opa! Eu vou executar agora sem o metrônomo. Observa que para cada batida no metrônomo eu toco igual. Agora, é com o acorde de sol. Opa! Opa! Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para 110 dpm, 120. Para você observar a diferença... Você sabe falar a frase... Opa! Propaganda aqui no caso, olha aí. Vai no vale, né? Você falou... Is raining... Opa! Viu? Ano while... Agora? Tchau, tchau! Vou voltar para 80 Bbm novamente, agora eu vou praticar com vocês No caso eu vou ver se vai dar certo aqui Nesse caso aqui eu não estou obedecendo o mesmo critério de bater igual com o metrônomo Porque se eu fizer isso, o baião não fica com a fluência de baião Só beber aqui um cafezinho Entendeu? Melhor bebida do mundo, café Vamos lá Nesse caso eu estou usando o metrônomo apenas como guia Para mim tocar de uma forma em que eu não fuja do ritmo Mas é como eu expliquei anteriormente, não se pode repetir Ou tocar igual com o metrônomo no baião Porque tem umas questões aí envolvendo as partes rítmicas Que exigem um pouco mais de explicação Principalmente no tocante a questão da leitura musical E como eu não quero fazer uma abordagem agora, nesse momento Eu quero apenas enfatizar De você tocar no tempo, tá? É diferente dos outros ritmos que eu toquei, ó Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui em 60 bpm Tá? Pera aí 60 bpm 60 Vai ter uma propagandazinha No caso Todo YouTube tem, né? Lembrando, você pode pegar direto de um site Ou no aplicativo Que você baixa no seu celular Três coisas erradas que você faz e nem sabe E mais uma propaganda aqui pra vocês ouvirem, tá? Dois Trocar ponto do cartão Vamos lá Ó Vamos lá Amém. E aí quando você se sentir mais confortável com relação ao ritmo da mão direita, você aumenta os BPMs para você tocar com um pouquinho mais de velocidade. Aí você vai começar a ter uma experiência diferente em relação a questão do baião tocado em uma velocidade lenta e uma outra diferença em relação a ele tocado com uma velocidade um pouco mais acelerada, eu diria. Agora nós vamos rever o samba. Aqui eu coloquei um backing tracking com apenas um surdo e um tamborim. Olha, olha o samba. Deixa eu mapear para vocês. Então novamente o movimento, eu acredito que é assim, quando a gente passou esse ritmo para vocês um pouco mais lá atrás, a gente fez ele bem mapeadinho e dessa vez eu acredito que vocês devem ter treinado. E assim como eu falei anteriormente, existem vários nuances dentro da parte rítmica da mão direita. Então é muito comum haver algumas variações, tá? Então é interessante que o aluno, a parte receptiva, ele observe e vai reproduzindo aquilo que ele vai observando e de uma certa forma ele vai assimilando a sua forma de tocar. Isso é muito natural, tá bom? Porque geralmente você segue algum estilo musical de algum personagem que toca de um determinado jeito e às vezes você prefere assimilar pontos de vários executores de samba, tá? E você vai criando a sua forma de executar o instrumento, tá bom? Então eu vou colocar aqui novamente o backtracking, tá? Eita, propaganda de novo Chuchu para hipertensão arterial Ó Chuchu para hipertensão arterial Chuchu para hipertensão arterial Vamos lá, ó Vamos fazer esse mapeamento, ó É como se você ouvisse a própria percussão tocar no seu ouvido, ó E você faz, ó Mais uma vez Ó Você pode começar, ó Com os dedos, polegar e com a do média nela juntos Juntos, no caso, ó Bom, então Eu comecei com os dois Aliás, quando eu falo os dois, quer dizer polegar e com a do média nela ou Em outras situações, você pode também começar Com os três Os três dedos e com a do média nela Na primeira batida, tá? Ó Eu comecei com os três de baixo Agora eu vou fazer com os dois, ó Quando eu falo os dois, é polegar e incluindo os dedos de baixo, tá? Ó Repara como preenche, tá? É o certo? Não É apenas uma indicação de que você pode começar com um Com uma forma ou com outra, tá? Ó Com os dedos de baixo Certo? Com os dois Ó Com os dois Se inscreva no canal A parte final do vídeo seria fazer uma repaginada ou voltar aquele exercício que eu comecei A parte final do nosso vídeo é voltar com aquele exercício que eu comecei enfatizando os quatro dedos e o polegar Vou colocar aqui o metrônomo O exercício foi esse aqui que eu passei para vocês O polegar vai até Ele vai até a quarta casa da quarta corda Quando chegar aqui você vai para o dedo 1, 2, 3, 4 Mas aqui você vem para o dedo indicador Indicador, médio, indicador e médio Você vai fazendo intercalação Chegou na corda 3, você vai para a corda 2 Depois na corda 1 E o exercício tem que ser executado da seguinte forma Uma batida para cada toque no metrônomo Aí subo Opa, aqui era para ser o polegar Vou descer mais uma vez Indicador Indicador Agora vou para o polegar Qual que seria a ideia? É você praticar de uma forma em que a nota saia bem executada Observa que eu vou executando as notas Vou digitando aliás com a mão esquerda as notas E vou tocando a nota E o som só é interrompido quando eu coloco o próximo dedo E toco mais uma vez Eu não tirei o dedo anterior Toquei a terceira nota e não tirei os dedos anteriores Para que isso? Isso ajuda na elasticidade da sua mão esquerda Assim também ajuda na questão da resistência Tá bom? Seguindo isso Você pode fazer o mesmo exercício A partir da quinta casa Da sexta corda Subir com o polegar Ainda tocando Igual com o metrônomo Após Se eu quiser arriscar Eu vou para a nona casa Subir novamente Subir novamente O polegar Agora vamos propor para vocês Um exercício que é o contrário Nós começamos com o dedo 1, 2, 3, 4 Agora nós vamos fazer 4, 3, 2, 1 Observam Indicador e médio A partir da terceira corda Voltei para a segunda corda Quarta corda Quarta corda com o polegar Agora eu vou começar o mesmo exercício A partir da No caso Oitava casa Dedo 4 na oitava casa Da sexta corda Descendente O polegar Indicador e médio Olha lá O indicador e médio trabalhando De forma alternada Subir com o indicador e médio Agora quarta corda Com o polegar Em seguida A partir da décima segunda casa Vamos lá Música Então pessoal, para a gente iniciar 2022 dando continuidade ao nosso projeto Eu fiz aqui esse apanhado de exercícios que nós enfatizamos ainda nas primeiras partes Ou também no desenvolver do curso Para que vocês possam, alguns de vocês estão voltando de férias Alguns em viagem, mas acredito que vocês vão ver o vídeo E serve como estudo E a partir de agora nós vamos enfatizar outras situações envolvendo escala Exercícios para a mão esquerda junto com a direita E formação de acorde, bem como campo harmônico E alguns gêneros musicais, alguns estilos musicais Como o reggae, como o shot Como a bossa nova Alguns estilos do pop rock Para quem gosta, para quem queira praticar E assim entender um pouco mais das levadas do violão Ok? Um abraço, muito obrigado Não deixe de responder aí a lista de chamadas E até a próxima aula